Eu sou a presidente de ação penal, com esse favor de Henrique Casado, qualificado com os autos, alegando que no dia 13 de fevereiro de 2023, vai utilizando uma arma de fogo, com esse caro galho de ônibus, secou a vida de sua esposa, Janine Santos, dentro de casa, imputando o acusado a prática de homicídio qualificado, recurso que dificultou e possibilitou a defesa da vítima, e praticado com anotação de violência com homicídio. O réu foi evidentemente pronunciado e trazido a julgamento na presente data, na forma como manda-lhe. No presente caso, após analisar o que foi debatido em plenário, o respeitável conselho de sentença da comarca de Prainha, hoje reunido, proferiu decisão por maioria de votos, determinando que o acusado Henrique Casado deve ser condenado pela prática de delito de homicídio qualificado, pelo artigo 121, parágrafo 11, incisos 4 e 6. Por isso, passo a fixar a pena do voto. Primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do acusado, e no presente entendo que ela deve ser reconhecida como de grau de reprobabilidade alta ou audíssima, eis que agiu com dólar intenso ao cometer um crime contigo de espigada de grosso caminho dentro da própria residência do casal, não se importando em causar a morte dolorosa vítima, adotando assim uma conquista altamente reprosável concretamente. O réu mantinha em casa nada menos que 16 cartuchos de arma de fogo, justamente do mesmo calibre da arma encontrada posteriormente e usada para desferir o tiro contra sua própria esposa, denotando realmente dó intenso. Não há nos registros do PJL Libra qualquer ação anterior de processo contra o acusado. A personalidade deve ser considerada desfavorável. Estou demonstrado de forma cristalina que se envolvia com confusões, especialmente envolvendo violência doméstica e familiar contra sua mulher. Segundo o relato das testemunhas, costumava inclusive atirar com a mesma arma de fogo usada para atacar sua própria esposa, animais indefesos pelo simples fato de passar por sua frente, denotando com tudo isso personalidade perversa e maldade incondicional. O histórico de violência e subjugação da vítima em relação ao seu avós, a própria pessoa que escolheu viver era conhecida de muitas pessoas na cidade. O primo da vítima relatou um histórico de violência, humilhação e ameaças que o réu impingia a vítima, relatando que certa vez ela ligou dizendo que o acusado estava atirando na rua e dando meia hora para que saísse da casa de ângulos, de ângulos, senão a mataria. A violência ultrapassava o cenário familiar, onde o acusado costumava atirar em animais que passavam na rua, gatos, cachorros, demonstrando vida desregrada, comportamento e personalidade voltadas para a prática de maldade e terror a outras pessoas e amais. O duto social não restou comprovado, os motivos do crime já estão no tipo de canado, as circunstâncias do crime são desfavoráveis, na verdade a vítima foi empurralada em sua própria casa, tendo primeiro sofrido golpe no cano da espingarda para depois sofrer um tiro, quase aquele marrompo que a matou, agindo o acusado de forma fria e tentando fazer crer que a detinha a propriedade, não só dos bens que forneciam a casa, mas da própria vítima. A vítima vivia um relacionamento abusivo e regado à violência física e psicológica, não tendo conseguido, durante todos os quatro anos de convivência, se liberar das garras e sangue violento do acusado. O que diz respeito às consequências, considerando a vítima jovem de 21 anos, que teve a vida, o final da sua vida, com bastante sofrimento, rompendo bruscamente a sua existência e seus sonhos, entendo como desfavorável ao resto. Não houve demonstração de comportamento qualquer da vítima, naquele momento, que tenha contribuído para a prática do delito. Ao contrário. Pois bem, considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena básica em 24 anos de reclusão, levando em consideração as segundas e terceiras fases, inclusive a atenuante da confissão, fixo a pena definitiva do acusado, e de casarem 22 anos de reclusão para o delito de homicídio qualificado, o recurso que dificultou a defesa da vítima, e infanticídio. Antes de tudo, exposto, diante da decisão do Conselho de Sentência da Comarca de Praia, procedente ao pedido do Coordenatório do Ministério Público, que condena o Henrique Casalha a pena de 22 anos em decorrência da prática de homicídio qualificado, em face da vítima, Jamiro Santos da Costa. Determindo que a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado, como manda a lei, mantém o regime fechado ainda que observando o período em que ele ficou preso provisoriamente, por sinal, mantém o réu na condição de preso provisório, se decidir recorrer na presente sentença, uma vez que estão presentes todos os requisitos cautelares para guarnecer o senhor Henrique preso cautelarmente, notadamente para garantir a dar ordem pública. Determino que seja o nome do réu lançado no gol dos culpados, informado à Justiça Eleitoral para suspensão de seus direitos políticos, sentença penal condenatória publicada perante a sociedade de Prainha, e intimados todos nos presentes, a 12 de setembro de 2023. podem sentar com a Justiça Eleitoral